Veja só, uma ocorrência sendo registrada aqui na rua Clóis Miranda, no centro da cidade de Bacabal. Segundo informações, o indivíduo ainda não identificado tentou levar algumas motocicletas de algumas vítimas aqui no centro, mas se deu mal, foi agarrado por populares e está aqui já no interior da viatura. Vamos conversar aqui com esse cidadão aqui, que ele está prestando o depoimento aqui, uma reportagem. Vamos falar aqui. Irmão, fala com a gente aqui, como foi a situação aí? Rapaz, o rapaz estava vindo ali da esquina, né? E eu moro aqui no condomínio. Ele vinha com a mão na cintura e as pessoas iam passando de moto e ele ia ameaçando as pessoas. Quando a gente vê essa situação, nós ficamos, nós já somos pessoas de bênçãos, nós somos todo mundo credenciado. Mandou ele botar a mão na cabeça, ele não quis botar, a gente teve que fazer uma ação mais abortiva, né? Quando viu, ele não tinha nada na cintura, tinha só carteira celular. Só na sugesta. Só na sugesta, querendo aqui parar mototaxistas, né? Pessoa que estava trabalhando na área. E aí pegou, tinha outro companheiro, que inclusive o companheiro evadiu-se. O companheiro dele? O companheiro dele evadiu-se, ele disse que é lá de independência ali de peritoral. Ele falou. Aí vocês são quantos que agarraram ele? Rapaz, eu mais esse doido aqui, ó. Mas ele não tinha nada? Não tinha nada, só botou a mão aqui na cintura, achei que nós íamos comer a sugesta. Mas nós somos, eu não sei, né, pô? É o instinto do ser humano, né? É ir pra cima. Aí vocês seguraram ele? Segurei, machuquei o nariz, tá aqui. Aí correu? E foi isso, aí o rapaz correu, segurei ele. Ele disse que é de independência ali de peritoral. Ele é novinho? Novinho, tem 18 anos, pô, 19 anos no máximo. Vocês moram aqui pertinho? Eu moro aqui, eu sou aqui do condomínio. Não é que você vê essa onda dessa violência, desses caras aí que não querem fazer nada a não ser praticar salto? Rapaz, é complicado, né? A gente, somos pessoas de bem, né? Eu tenho filho já de 15, 16 anos. E a gente torce pra que essa juventude, ela não caia no mundo do crime. Porque é triste, é triste. Hoje a nossa juventude tá muito, tá muito assim, muito internet, essas coisas, não sabe o que é a realidade. Perdida, né? Perdida, na realidade perdida, viu? Mas seu nome, irmão? Doutor Leandro. Doutor Leandro, né? Valeu, muito obrigado pela entrevista. Tá aqui, gente, olha só. Doutor Leandro. Ei, irmão, você ajudou também aí? Ajudei. E é passando na hora? Eu moro aqui perto. Mora aqui perto. Vai um par de um encontro, pô. Ele botou a arma do Niconado, não. Arma não, que ele não tinha arma, né? Como foi a dinâmica? A gente tinha que ele pegou, botou uma mão na cintura, só que era a carteira, não era arma. Só dando sujeito? Vimos do Niconado, a menina gritou, do Niconado fuma atrás. Peguei, hein, pô. Como é seu nome? Cláudio. Você mora aqui mesmo? Vim aqui vizinho. Eu peguei uma moto, tá com quatro anos, nunca achei, Tony. Nunca achei, pô. É violência, hein? Aí, ó, a gente pega as coisas, a gente trabalha, todo o dinheiro de trabalho pra conseguir as coisas, ninguém consegue, pô. Porque eu vim com o vagabuzinho lá, vim lá do Dependência. Sabe o que é Dependência? Depois do Bitoró, pô. Longe, né? É longe, depois do Bitoró, 20 quilômetros, pô. A gente roubar aqui, pô. Um morreu fugiu. Outro correu. Correu. Não pegou os dois. Mas vocês iam amarrar, meu irmão. Nós iam pegar e nunca atacar. Valeu, irmão. Batei. Muito obrigado, hein. Olha só, ele tá aqui no interior da viatura, um dos indivíduos foi agarrado aí por populares. Nós não temos ainda a identificação dele, a Polícia Militar se fez presente e nós iremos pegar... Mostrando documento. Mostrando documento. Dando sucesso. Eu tenho documento, de enquanto eu sei o que eu... Tu é vagabundo, porra. Tu é de onde é. Tu depende. Tu manda de... Dependência, vai ver o que, a gente vai acabar essa hora, de noite. A só tá a pessoa aqui na rua. Como é seu nome? Cláudio. Valeu, Cláudio, pela entrevista. Olha só. Ele tá aqui no interior da viatura. Segundo informações, ele é da cidade de Independência. Aliás, de um povoado, né, ali na Independência. Olha só. Aqui a vítima vai indo para a delegacia para endossar mais o caldo, para que esse indivíduo possa ficar preso. Teve aí toda uma resistência. O outro que tava fazendo dupla com ele, evadiu-se do local. Eles aí, de posse de uma carteira, na cintura, e aí querendo dar sugesta para tomar as motocicletas das pessoas que estavam passando aqui. Mas vamos agora para a regional, para conferir aí a apresentação desse indivíduo que veio ali de uma outra cidade praticar assalto aqui na cidade de Bacabá. Mas se deu mal, o popular é desagarrado. Nós vamos agora tentar identificar ele na apresentação agora. Veja só o momento em que o indivíduo que foi agarrado por populares. Olha só, Alex. Olha só, Alex. Diz que o indivíduo que foi maior com o ciclante de assalto tem quantos anos, Alex? Eu sou de Independência, peritoral, não queria roubar ninguém, mano. Trabalho no Banu Santo, entendeu? Tem quantos anos? Eu, graças a Deus, não roubo ninguém. Tem quantos anos? Eu, graças a Deus, não roubo ninguém. Dizendo que era para passar a moto. Quem disse aí foi a população. Tu tem quantos anos? Acabei aqui, mano. Eu sou trabalhador, graças a Deus. Eu não roubo ninguém. Foi o cara lá que anunciou, com brincadeira, que ele tava bêbido, entendeu? O que você faz aqui, o que você faz aqui na cidade de Bacabal? Eu trabalho no Banu Santo, no Banu Santo, na escola, na escola, informando. E daí foi brincadeira que vocês iam fazer? Ah, a gente tá... Mas daí essa é brincadeira séria de mau gosto, né? Tu tem quantos anos? Que tu veio parar aqui na delegacia. Dezoito. Dezoito, né? Dezoito. Hein? Mas vocês estavam lá... Já foi preso alguma vez? O pessoal falou que tu tava lá com o celular apontando pras pessoas e dizia que era assalto. Agora, para que é um assalto aí, passa a moto. Para a gente tirar a onda. Por que teu colega correu? Por que teu outro colega correu? Ah, eu não sei, mano. Eu sei que eu fiquei. Eu sei que eu apanhei muito, mano. Eu apanhei, eu apanhei ali, ó. Eu queria pegar aqueles que iam matar tudinho, rapaz. Rapaz, não vai matar tudinho. Se lá não brinca, não foi? Tu ia matar o cara, tia, rapaz. Tu ia matar ele. Ia pegar tudinho. Tu ia matar por quê, moço? Rapaz, tirado por uma nenhuma. Você foi preso alguma vez? Já foi preso alguma vez? Como é teu nome? Meu nome é Alex. Alex. Vamos embora, mano. Olha isso. Se eu tivesse errado, eu não tinha corrido, eu tinha ficado. Se eu tivesse errado, eu não tinha ficado, não. Isso aí não tá certo. Até meu bonito levaram, minha bonita. Mas tu apanhou muito, Alex? Não apanhei, eu não tonei, não. Foi quantos lá em cima de tu lá, Alex? Batendo, quantos? Três. Doeu muito, Alex? Rapaz, sabe como é homem? Sabe como é homem? Homem aguenta a pressão. Tu aguenta apanhada. Então tu aguenta matar mais taca. Rapaz, então a taca foi pouca. É, Alex. Porque tu disse que aguenta a pressão. Tu bebeu hoje. É isso, é isso. Alex. Deixa eu abaixar o meu nome que eu esqueço. É, Alex. Tu bebeu hoje? Eu bebi. Bebeu, né? Tomou um arduo no jogo do Fromegson. Comemorou e hoje foi na taxa. O Fromegson. Aí veio parar na delegacia, viu? A comemoração aí. Bora, custou caro hoje. Rapaz, só tem com licença aí, só. Entra aí, Alex. Entra logo, Alex. Entra. Olha o Alex aí, ó. É jornal de Bacabal. Olha a sua situação. O Alex disse que era brincadeira. Brincadeira, trabalha na Escola Urbana do Santo. E aí, ele, mais um colega dele que é vadista do local, com o celular, fazendo menção, fazendo gestos que estavam praticando um assalto, foi agarrado por populares. Ele disse que apanhou muito, mas já é tarde. Agora vem parar na delegacia e custou caro essa brincadeira dele. E aí, ele, mais um colega dele que é 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 um colega dele que